É, a gente fez um negócio em cima da hora, um negócio em cima da hora, mas o negócio dá mais certo, né? É, a ideia é uma coisa simples, mas a gente não consegue fazer totalmente simples, que é meio que um audiovisual do nosso show, nosso show é uma coisa não muito elaborada, ah, vamos botar um monte de música nova, é como se fosse o nosso CD visual, entendeu? Então a gente tá tocando totalmente, bora! Um, dois, três, olha o solinho! Ela terminou por mensagem e no mesmo dia saiu pra curtir, eu achei muita sacanagem, ela fez na maldade pra me destruir, pensou que eu ia ficar comendo na tua mão, que eu não ia botar pra forar no paredão, se enganou, o troco ainda nem começou, eu quero ouvir, eu quero ouvir! Hoje é dia de sofrer, Falar pra minha ex que hoje ela vai beber, Vai ver meus histórias cair na deprê, Minha boca tocando terror no rolê, Se prepara vai doer! Hoje é dia de sofrer, Falar pra minha ex que hoje ela vai beber, Vai ver meus histórias cair na deprê, Minha boca tocando terror no rolê, Ela terminou por mensagem e no mesmo dia saiu pra curtir, eu achei muita sacanagem, fez na maldade pra me destruir, Pensou que eu ia ficar comendo na tua mão, Que eu não ia botar pra forar no paredão, se enganou, o troco ainda nem começou, Eu quero ouvir, eu quero ouvir! Hoje é dia de sofrer, Falar pra minha ex que hoje ela vai beber, Vai ver meus histórias cair na deprê, Minha boca tocando terror no rolê, Se prepara vai doer! Hoje é dia de sofrer, Falar pra minha ex que hoje ela vai beber, Vai ver meus histórias cair na deprê, Minha boca tocando terror no rolê, Se prepara vai doer! Chama no soninho! Vamos! 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 Você não é bom! Vamos! 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 Eu passei de nave, ela me viu, Na rua da água, portando fuzil, Me mama num beco um pouco distante, Me satisfaz da onda do Kaki, Se controla a vida, vem por cima, movimenta, vai Se controla a vida, vem por cima, movimenta, vai Se controla a vida, vem por cima Vai dar isso! É o Inês! Eu passei de nave, ela me viu, na rua da água, partando o fuzil Me ama no beco, um pouco distante, me satisfaz da onda do cangue Se controla a vida, vem por cima, movimenta, vai Se controla a vida, vem por cima, movimenta, vai Se controla a vida, vem por cima, movimenta, vai Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Quem tome pra cá, pergunta! Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma parte Bota a mãozinha na parede Bota a mão na parede, bebê Aqui, 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 aqui Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede, bebê Vem no poque, poque Vem no poque, poque Vem no poque, a máquina A máquina, já viu o sonho Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem, 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 bota, 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 bota Bota a mãozinha na parede Pede com maldade, toma parte Bota a mãozinha na parede Se é o forró ideal, não sai do ideal Bota a mão, bota a mão, bota a mão Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede Vem no poque, poque Vem no poque, poque Sensual, sensual, sensual Bota a mão na parede Bota a mão na parede Pede com maldade Bota a mãozinha na parede Te deixo forte Pede com maldade Busca lava no ideal Não adianta ter Eu sei do que você gosta Ela fala pras amigas que não rola Ela fala que gosta de cara sério Ela diz que não se amarra numa louca Mas agora vamos dar um papo reto Ela fala pras amigas que não rola Ela fala que gosta de cara sério Ela diz que não se amarra numa louca Ela vai pra balada de noite Ela toma um cubo sozinha É só ver uma louca de lado Que ela fica toda safadinha Ela vai pra balada de noite Ela toma um cubo sozinha É só ver uma louca de lado Que ela fica toda safadinha Quando ela bebe, ela muda Ela quer sentar pros cria Ela quer jogar pros faixa Ela fica safadinha Quando ela bebe, ela muda Ela quer sentar pros cria Ela quer jogar pros paixas Ela fica safadinha Ela joga Toda menininha ela joga Ela senta pros tri Ela joga Toda menininha ela joga Toda menininha ela joga Ela senta pros tri Ela joga Ela senta pro bolo Ela senta pro bolo Ela fala pras amigas que não rola Ela fala que gosta de cara sério Ela diz que não se amarra numa louca Mas agora eu vou mandar um proponente Ela fala pras amigas que não rola Ela fala que gosta de cara sério Ela diz que não se amarra numa louca Ela vai pra balada de noite Ela toma um combo sozinha É só ver uma louca de lado Que ela fica toda safadinha Ela vai pra balada de noite Ela toma um combo sozinha É só ver uma louca de lado Que ela fica toda safadinha Quando ela bebe ela muda Ela quer sentar pros cria Ela quer jogar pros paixas Ela fica safadinha Quando ela bebe ela muda Ela quer sentar pros cria Ela quer jogar pros paixas Então senta pro pai, filha, senta Ela joga, toda menininha ela joga Ela senta pros cria Ela joga, toda menininha ela joga Ela joga, toda menininha ela joga Ela senta pro cria, ela joga, ela joga, ela senta pro pão Senta, senta pro pão Senta pro pão Desca o guardado na minha garagem, vizinho, pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, Ricardo Lançou é um tiro nas tetas E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Desca o guardado na minha garagem, vizinho, pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, Ricardo Lançou é um tiro nas tetas E ele me, ele me inveja, ele me... Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te mexo, eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que decidir E dá um crazy, crazy, crazy Que tem muita terra, que tem muita embala Quem que te machuca, o sofá da sala Te deixa maluca, te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando desão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me na cavala vou precisar de uma cela Essa mina chama atenção com toda fama dela Eu tenho que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, eu sou o que eu vou dar daqui Eu tenho que eu tenho que me decidir Se eu tenho agora eu vou sumir Que tem muita terra, me espera, não posso me distrair Sucesso! É o do ideal! Deve tá no mundo com outras pessoas Eu que era desligada agora sofro à toa Deve tá pagando com os pecados, né? Tinha que ser logo essa mulher Então vem que tá mara Então vem que tá mara Tá maravilhoso, tô amando a cara Então vem que tá mara Então vem que tá mara O tá maravilhoso é só tapar o narraba Então vem que tá mara Então vem que tá mara O tá maravilhoso E aí? Oi, amor! Por que tu se preocupa com o YouTube? Isso não muda nada O sorte sua eu amasso a sentada Negra, volta aqui pro seu lugar A vaga tá guardada A vaga tá guardada, pode estacionar Deixa que eu vou te liberar A chave tá guardada, pode estacionar A vaga tá guardada, pode estacionar Então vem que tá mara Então vem que tá mara O tá maravilhoso é só tapar o narraba Então vem que tá mara Então vem que tá mara É maravilhoso é só tapar o narraba Então vem que tá mara Então vem que tá mara O tá maravilhoso é só tapar o narraba Se é o ideal Joga pra cima! Vem comigo! Aí! Oi! Alô! Por que tu se preocupa com o YouTube? Isso não muda nada O sorte sua eu amasso a sentada Negra, volta aqui pro seu lugar A vaga tá guardada, pode estacionar Deixa que eu vou te liberar A alegria que chegou o ideal! O tá maravilhoso é só tapar o narraba Então vem que tá mara Então vem que tá mara Tá maravilhoso é só tapar o narraba Então vem que tá mara Então vem que tá mara Que parada é essa? É o ensaio do Ideal Altas horas da madrugue, olha a mensagem que chegou A carinha de mim que a doida é tão grande Eu nem queria, eu nem queria Partiu-me na sacanagem com a sovinha Eu nem queria Partiu-me na sacanagem com a sovinha Partiu-me na sacanagem com a sovinha De frente, de lado, de cima, pra baixo, de baixo, pra cima, na sacanagem Eu nem queria, eu nem queria De frente, de lado, de cima, pra baixo, de baixo, pra cima, na sacanagem Só não toma, toma Quebra! Só não toma, toma, só não toma, só não toma, só não toma, só não toma, até amanhecer o dia Só não toma, toma, só não toma, toma, só não toma, toma na sardinha Só não toma, toma a noite, toma gostosa Dá um ensaio do ideal, eu digo assim A bota das horas da madruga, olha a mensagem que chegou Eu nem queria, eu nem queria Partiu, mena, sacanagem com a sovinha, eu nem queria Partiu, mena, partiu Eu, ela, e passa a mim Frente, de lado, de cima, pra baixo, de baixo, pra cima, nessa sardinha Eu, ela, e passa a mim Frente, de lado, de cima, pra baixo, aí Só não toma, 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 vai Só não toma, toma, só não toma, toma, só não toma, toma, até amanhecer o dia Só não toma, toma, só não toma, só não toma, só não toma, até amanhã, não ia ter o dia Só não toma, 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 só é a minha Partiu, verdade Água, pausa pra água Água e peia Você diz, mas se quiser ir mais rápido, dá pra cá Pode ficar tranquilo Tem que ir lá, Dil Em comunicação Mura Chama, play Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar você e partir Te juro, pois não saberei viver E o joelho pico aos seus pés Vai salvar, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as maras, te abraça forte Diz que não vai mais fazer isso com o meu não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as maras, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Mas hoje eu sou Essa aqui vai pra você que pode ter várias mulheres Mas só quer ela Eu digo assim, ó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Solta já isso Aqui é o ideal Na onda do biguinho sensacional Falando de amor Aí eu digo assim, ó Vou nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais de quem Quando eu fico só Sem o meu xadó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo e choro Apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje a festa Parra todo dia A minha felicidade é ela Ela é meu amor Me dominou Me conquistou de vez Apaixonado Estou Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Sucesso Traz mais um Anjaílson Essa mexe com o sentimento E o cardíaco Simão Olha o nosso sofá Na caixa de tudo A casa onde a gente morou Você vendeu tudo Mas ainda tem seu coração Perdido pra voltar Mas ainda tem a solidão Que te lembra Foi mudada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Eu creio que você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque água morna serve nem pra chá Se você não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou lama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou lama pra porra Ou porra nenhuma Mais um anjozinho A gente acabou de fazer amor, eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar, não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Deixeira é meu piso, eu tenho teu gosto Quando acaba tem o vazio, vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga, eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga, eu sou dependente Sou dependente Ela era bicho solto, pega a vir, não se apegava Rolê em reboada, ela quem organizava Tipo série de romance, ela mudou no instante A louca do rolê tá sofrendo por ficante Tá sofrendo por ficante Tá sofrendo por ficante Amiga não chora, você é bandida, você não namora Amiga não chora, amiga não chora, você é... E o solinho já é insano? Ai, que choro, que choro, que choro, que choro, que choro Se for o ideal Ela era bicho solto, pegava e não se apegava Rolou em reboada, ela quem organizava Tipo série de romance, ela mudou no instante A louca do rolê, tá sofrendo por picante Tá sofrendo por picante, tá chorando por picante A louca do rolê, tá chorando Tá sofrendo por picante, tá sofrendo por picante A louca do rolê, tá chorando por picante Tá chorando por causa de macho, é... Amiga não chora, você é bandida, você não namora Tá chorando por causa de macho, é... Amiga não chora, você é bandida Lembra? Você não namora Amiga não chora, amiga não chora Você é bandida, você não namora Amiga não chora, amiga não chora Você é bandida e o solinho já se som Amiga não chora, amiga não chora Ela quis conhecer meu caboclo Então vou te mostrar quem anda Puxando o cabelo dela e dando tapa nela Puxando o cabelo dela e dando tapa na malandra Ela voltou de pé na pamba Tanta macetada que tomou essa vida Ela voltou de pé na pamba Tanta macetada que ela tomou na minha cama Ela voltou de pé na pamba Tanta macetada que tomou na minha cama Ela voltou de pé na pamba Sucesso! Vai que é o iner! Vai Jair, o som! Vambora, casal! Sucesso! Ela quis conhecer meu caboclo Então vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela e dando tapa nela Puxando o cabelo dela e dando tapa na malandra Ela voltou Ela voltou de pé na pamba Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Ou tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizer ainda assim Vai, 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 no cavalinho Vai, 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 vai No cavalinho Vai, 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 vai No cavalinho Vai, faz o potoque, faz o potoque, faz o potoque, babá Potoque, potoque, potoque Segura a gatinha pra não cair Potoque, 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 potoque Segura E o ideal, e o ideal Vem de ré, vem de ré, vem de ré Pra cima No cavalinho Vai, 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 vai No cavalinho Vai, vai Viola Rafael Valente É o ensaio do ideal Sinta-se à vontade, aumenta o volume, papai Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizer ainda Vai, vai, vai No cavalinho Vai, 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 vai No cavalinho Vai, vai, vai No cavalinho No cavalinho Vai O potoque, o potoque Senhorinho, Chico Cadê? Oi! Potoque, potoque Segura a gatinha Potoque, potoque, potoque Vem com a gente 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 Imagina o Mazaú e não penta a tua fé Já tá enganada, que não é pra ir tomar café Tem café, mas ela quer chá a noite toda Ela é safada, é treinada, fica louca, tira a roupa E fome pode continuar, fome não tem por que parar Ela não para, é sentada, colocada, cavalgada Cachorrada a noite toda Tem café, mas ela quer chá a noite toda Ela é safada, é treinada, fica louca, tira a roupa Já sabe também, é só ir seguindo a marginal Passa o chapéu e tá na tua fé Já tá enganada, que não é pra ir tomar café E fome pode continuar, fome não tem por que parar Ela não para, é sentada, colocada, cavalgada Cachorrada a noite toda Entra na minha louca Entra na minha louca Entra na minha louca E depois que eu lembro Bracinho Bracinho, viva! Bracinho, viva! Bracinho, viva! Bracinho, viva! Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com a janada que senta só pra mim Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com a janada que senta só pra mim Que senta só pra mim Moreni, 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 safado marrento cheiroso Elas querem sentar pro moreni que faz gostoso Vai, senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro moreni que faz gostoso É o ensaio do ideal, ao vivo Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com a janada que senta só pra mim Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com a janada que senta só pra mim Que senta só pra mim Que senta só pra mim Moreni, 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 safado marrento cheiroso Elas querem sentar pro moreni que faz gostoso Moreni, moreni, safado marrento cheiroso Elas querem sentar pro moreni que faz gostoso O ideal, o ideal Sucessão é o ideal Aivadas danadas, elas chegando na cena São todas poderadas, viciadas em problemas Do miludinho da cidade, elas não são brincadeira Todas carinha de beijo, mas gostam da bagaceira Com o drink de guarda-chuvinha, mas não se ilude não Elas são todas delicadas, mas adora Oh, bebê, é o ricadinho que tá no comando Macetado, macetado, macetado De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmado Macetado, 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 macetado De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmado Macetado, maceta, maceta, maceta De ladinho, coraçãozinho, vai Aivadas danadas, elas chegando na cena São todas poderadas, viciadas em problemas Do miludinho da cidade, elas não são brincadeira Todas carinha de beijo, mas gostam da bagaceira Com o drink de guarda-chuvinha, mas não se ilude não Elas são todas... Vai, 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 vai Oh, bebê Tá no comandinho, de ladinho, de ladinho Macetado, vai De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmado Macetado, macetado, maceta, maceta Macetado, maceta, maceta Vai, vai E macetando, maceta, maceta De ladinho, coraçãozinho, vai, coronel Macetado, 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 maceta De ladinho Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar Eu vou cagar fogo nesse rodeio Foi o que eu disse antes de esbarrar você Aí tu chega me abraçando daquele retinho Certo que eu tô na minha boca dando um beijinho Safado, safade Safado, safade Aí tu chega me abraçando daquele retinho Certo que eu tô na minha boca dando um beijinho Safado, safade Safado, safado Oh amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha Se o corpo do meu Tira a mão da minha nuca Oh amor, assim tu me complica Valeu dando o reverso Tá superação pra acabar repetida Oh amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha Se o corpo do meu Tira a mão da minha nuca Oh amor, assim tu me complica Valeu dando o reverso Tá superação pra acabar repetida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL